Fala minha galera, fala minha galera Mais um dia, graças a Deus Nos permitiu o Senhor E por isso estamos felizes Galera, hoje, 21 de setembro Primavera chegou E os caras já descobriram que a primavera chegou Ó O cara tá um filhote puro aqui Eu botei só uma homenagem à primavera Tem essas flores aqui em volta dele E o cara tá explodindo de cantar aqui É que eu cheguei perto da gaiola Ele tá se vendo, ele tá se vendo na tela Mas o cara tá filhote, canto, filhote, canto Hoje, graças a Deus, nasceu dois filhotinhos Ontem nasceu um Tem mais três pra nascer hoje ainda Ou amanhã E vambora, galei mais uma, duas Mais duas fêmeas E vambora, a primavera chegou Agora é hora de trabalhar Deixando claro aí A galera aí, ó Eu vou fazer um vídeo falando sobre Aquela pinta preta Teve um filhote Que nasceu com a pinta preta E eu dei o medicamento aqui Funcionou, hein? Sabemos que tem que fazer exame Que tem que fazer isso Que tem que fazer aquilo Pra saber qual o motivo certo Porém Estava com a pinta preta bem nítida E eu dei o remédio Duas vezes de manhã Duas vezes da tarde Antes de dormir O filhote amanheceu muito bem Essa fêmea, ela normalmente Ela não cria quando tá com a pinta preta E ela realmente tratou Eu tratei no bico de manhãzinha Assim que nasceu Já fui tratando, tratando E ela assumiu o filhote Graças a Deus Tá lá no ninho Vamos que vamos, hein? Vou fazer um vídeo falando sobre o medicamento Deixe esse like aí Pra quando eu fizer o vídeo O YouTube te chamar, hein? Valeu? Forte abraço a todos Seja bem-vindo Senhora Primavera E vamos que vamos, hein? Tamo junto